Com as proximidades da Semana Santa, a procura por ovos de Páscoa cresce. Mas antes que o consumidor escolha entre as diversas marcas, é necessário verificar a qualidade de produtos. Para quem vai comprar ovos de Páscoa para as crianças, o alerta em relação aos brinquedos que vêm junto com o chocolate. Verificamos que este brinquedo contém aqui a faixa etária da criança, o selo do Inmetro, o instituto que certificou o brinquedo, onde foram feitos os ensaios, o nome do importador, o CNPJ, o saque e as instruções de uso. Além de avaliar o selo de qualidade do produto, o Inmetro ainda recolheu ovos de Páscoa de diferentes marcas para fazer a expressão do peso de cada um. Daqui, eles são encaminhados para um exame laboratorial. Lá no laboratório, a gente verifica as condições do ambiente, para que o exame seja feito de forma mais correta possível. Em casos de irregularidades, o fabricante poderá arcar com multas. Se tiver alguma irregularidade, ele pode apenas sofrer alguma advertência, ou então levar multa que varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. Quem deseja comprar ovos de Páscoa vai sentir mais uma vez o peso no bolso. O reajuste em um ano foi de quase 10% segundo o Diese. Ovos como este aqui, em homenagem à Copa do Mundo, podem custar até 55 reais. Aqui em Belém, o preço varia em média de 2 até 72 reais. E antes de escolher quais dessas delícias levar, é bom pesquisar. A gente faz uma pesquisa de preço para saber. Só o ovinho de Páscoa mesmo, sem brinquedo. Brinquedo encarece. Brinquedo comprar pela qualidade, não pelo preço.